Música Alô, alô, YouTube! O que acontece se o Colégio Eleitoral tem um empate? Ou o que acontece se tem um terceiro ou quarto candidato e nenhum deles consegue a maioria? Quis fazer esse vídeo rapidinho pra poder responder pra vocês. Eu sei, eu já falei disso no meu último vídeo, que se você não viu, dá uma olhada lá, que eu explico bastante sobre o Colégio Eleitoral e como que funcionam as eleições lá nos Estados Unidos. Mas eu falei bem brevemente sobre esse problema em potencial. Então eu queria aqui, numa conversa rápida, somente explicar e apontar uma coisa interessante sobre as eleições americanas. Se você acha bizarra a maneira que cada partido seleciona os seus candidatos, depois a maneira que os americanos votam indiretamente no presidente junto com o Colégio Eleitoral, então você ainda não viu nada. Antes, não se esqueça de se inscrever, dar aquela joinha, compartilhar, todo aquele negócio que eu sempre falo, e checar os outros vídeos que falamos sobre esses assuntos também. Então tá, como a gente falou já, o número de vozes do Colégio Eleitoral é 538. Então pra ganhar as eleições, você precisa da maioria deles, que é 50% mais 1, 270. Mas, como você deve ter percebido, esse número aqui, 538, é um número par. Então o que acontece se tem um empate, né? Cada um tem 269. Esse cenário é super improvável, mas ele tá previsto na Constituição. E com resultados de eleições cada vez mais próximas e uma polarização cada vez mais forte, esse cenário começa a se tornar um pouco mais possível. Então tá, se tem um empate, o que acontece é que o House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados Federais lá dos Estados Unidos, eles se reúnem e votam quem vai ser o presidente. Eles que desempatam. Aí você pensa, ah, tudo bem, eles supostamente representam o povo, né? O nome deles é a Câmara dos Representantes. Então, de boa. É uma boa alternativa pra desempatar. Melhor do que fazer as eleições tudo de novo. Mas calma, não é tão simples assim. Essa Câmara dos Representantes, ela tem muitos deputados. Cada Estado manda o seu. E Estados com populações maiores manda mais deputados. Porque, como falamos, ela representa a população do país. Então Estados com mais população podem mandar mais deputados lá na Câmara. Já o Senado, como já falamos também em outro vídeo, ele que representa os Estados. Cada Estado pode mandar dois senadores. Enfim, mas quando vai ter esse desempate do colégio eleitoral, as coisas já mudam um pouco. Lá na Câmara dos Representantes, cada Estado pode ter somente um voto. Isso mesmo. Então todos os deputados, eles se reúnem entre si, debatem e aí decidem qual candidata que o Estado vai votar pra ser presidente. Ah, mas não parece tão ruim. Mais ou menos. Não é ruim se você ignorar aquele fator da população de cada Estado. Por exemplo, a Califórnia e o Texas, os dois têm uma população bem alta. Por causa disso, eles têm bastante deputados federais lá na Câmara dos Representantes, representando o Estado. Mas, mesmo com uma superpopulação de deputados federais lá, quando eles vão fazer esse desempate pras eleições de presidente, o Estado inteiro ganha somente um voto. Enquanto isso, o Alasca, que somente tem um deputado federal representando o Estado inteiro, quando vai ter esse desempate, ele discute somente consigo mesmo, escolhe quem ele quiser e ele também tem um voto. Ou seja, o Estado com muita população tem o mesmo poder de voto de um Estado com bem pouca população. E muitos podem achar isso desproporcional. Seria como se São Paulo e Rio de Janeiro, aqui, com 70 e 46 deputados no Congresso Nacional, teria um voto e o Sergipe, com 8 deputados, também teria direito a um voto. 10 Estados, a Califórnia, o Texas, a Flórida, Nova York, Illinois, Pensilvânia, Ohio, Michigan, Georgia e Carolina do Norte, todos eles juntos formam mais da metade da população dos Estados Unidos. Mas eles juntos só são 10 votos nesse desempate, que é 20% de todos os votos. E todos os outros 40 Estados, que têm menos da metade da população do país, eles têm 80% dos votos. Algo interessante, que eu também esqueci de mencionar no último vídeo, voltando um pouquinho sobre a contagem dos votos do colégio eleitoral, quando o candidato a presidente, ele ganha as eleições daquele Estado, ele vai ganhar todos os votos do colégio eleitoral. Mesmo se ele ganhou só por uma margem pequena. Ou seja, se ele ganhou de 51% só, uma diferença muito pouca entre outro candidato, mesmo assim, ele vai ganhar 100% dos votos do colégio eleitoral daquele Estado. Como se 100% daquele Estado tivesse apoiado aquele candidato. E isso é uma das maiores críticas que as pessoas fazem nesse sistema de colégio eleitoral dos Estados Unidos. Muitos defendem que deveria ser um pouco mais proporcional. Por isso que pode ter vezes que um presidente ganha as eleições por ter mais votos no colégio eleitoral, mas não no voto popular. Mas estamos saindo do tópico de quando tem um empate. Voltando então, outra coisa interessante que acontece quando tem esse empate no colégio eleitoral é que a Câmara dos Representantes, mesmo com esses votos desproporcionais, ele somente escolhe o presidente. O vice, ele é escolhido pelo Senado. Ou seja, pode acontecer de um presidente ser de um partido e o vice de outro. Imagina como seria trabalhar assim. No Senado já é diferente. Cada um dos 100 senadores tem direito a um voto. Não é dividido por Estado, que nem na Câmara. Caso a Câmara dos Representantes não conseguir decidir quem vai ser o presidente, então o vice escolhido pelo Senado vai assumir como presidente interino, até a Câmara conseguir se decidir. Caso o Senado também não consiga decidir quem vai ser esse vice, então o atual presidente da Câmara dos Representantes, ele que vai virar o presidente interino dos Estados Unidos, até que algum dos dois consiga decidir. Plano piloto, e se em uma eleição tiver um terceiro candidato, e o pessoal do colégio eleitoral votar para ele e ninguém conseguir a maioria? Boa pergunta. O procedimento é o mesmo de quando tem um empate. O Congresso é que vai decidir quem vai ser o presidente e o vice. Agora, vocês já estão percebendo um problema possível se isso acontecer? Sim, tem a ver com a desproporcionalidade do voto na Câmara quando tem esse empate. Vamos voltar lá no mapinho. Digamos que um terceiro candidato é adorado pelos Estados menores, então durante as eleições ele vai ganhar os votos eleitorais desses Estados. Ainda assim ele ganhou pouco, não o suficiente para ser o presidente. E como os votos foram mais distribuídos entre três, também nenhum dos três conseguiu a maioria dos votos no colégio eleitoral. Então, como ninguém conseguiu a maioria, o Congresso que vai escolher. Acontece como a gente falou antes, na Câmara dos Representantes, cada Estado vai ter direito a um voto, independente da sua população. E aí nesse cenário que a gente está falando, o que pode acontecer? O terceiro partido tem apoio de muitos Estados. Sim, são Estados com população pequena, mas não conta isso, porque cada Estado tem um voto. E ele pode ganhar todos esses votos. Assim, ganhando as eleições e se tornando presidente dos Estados Unidos. Ele ganha as eleições, mesmo que 83% dos americanos não votaram nele. Sim, sim, sim. Isso é bem raro de acontecer. Principalmente porque é bem difícil de um terceiro partido conseguir votos o suficiente no colégio eleitoral. E o motivo dos Estados Unidos e vários outros países terem dois partidos mais fortes, eu já expliquei num outro vídeo sobre método plural. Então dá uma olhada lá se você quiser. Agora, por que os americanos não se livram desse sistema? Por que eles não se livram, talvez, do colégio eleitoral? Bem, falar é fácil, mas fazer é mais difícil. Todas essas regras, elas estão escritas na Constituição dos Estados Unidos. E pra mudar alguma coisa na Constituição, não é que nem mudar uma lei. É muito mais difícil. Precisa do apoio de dois terços da Câmara dos Representantes e do Senado. E no cenário atual, que está bem polarizado, imagina como seria conseguir convencer dois terços a fazer alguma coisa. Então as coisas ficam assim. E provavelmente vão continuar por muito tempo. Já teve alguma eleição que isso aconteceu? Já sim. Muito tempo atrás, lá em 1824. Nessas eleições, tiveram quatro candidatos concorrendo que ganharam bastante votos do colégio eleitoral. Andrew Jackson ganhou a maioria dos votos populares. E foi o que mais recebeu votos do colégio eleitoral também. Mas ninguém conseguiu a maioria. Então, o que aconteceu? Foi pro Congresso. E como vimos antes, aquele candidato que tinha mais Estados do seu lado ganhou mais votos. E John Quinn Adams se tornou o presidente dos Estados Unidos. Agora, sobre as eleições do Biden contra o Trump, muitos me perguntam qual dos dois seria melhor pro Brasil. Olha, na minha visão, qualquer uma. Os Estados Unidos sempre foi uma potência que o Brasil procurou fazer negócios, independente de quem era o presidente e de qual partido que era. Sim, sim. O presidente Bolsonaro, ele é amiguinho do Trump. Mas eu não acredito que ele vai querer se afastar dos Estados Unidos porque o Trump não é mais o presidente de lá. Ele ainda vai querer fazer os acordos e tal. Se ele não for querer procurar os Estados Unidos, ele vai procurar quem? A China? Aliás, o dólar estar alto não é tanto por causa da valorização do dólar, mas mais por causa da desvalorização do real. Mas isso é uma história já pra um outro dia. Então, acho que por enquanto é isso aí, gente. Um pouco mais sobre as eleições dos Estados Unidos. Acho que já falei bastante. Veja os outros dois vídeos, se você ainda não viu, pra entender sobre as primárias, pra entender sobre o colégio eleitoral e tal. Agora, qual sistema de eleição é mais justo, mais democrático? Ah, isso depende. Como eu já falei antes, definições de democracia podem mudar bastante, dependendo de que época e pra quem você está perguntando. Se você fosse dar essas eleições dos Estados Unidos para os gregos antigos, aqueles que popularizaram essa palavra, eles iriam tirar tudo isso, tirar o colégio eleitoral, tirar o voto popular e definir o presidente da maneira que eles achavam ser a maneira mais democrática. Por sorteio. Vou ficar por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto